Comino a merda dos niggas, superando voces e batidas Mas repita tipo comida, fucka, mas niggas e ganha Eu sou o RJ, o chato é foco niggas, isso é só princípio Giramos da barra, vamos fazer carreira, de novo constelação What up a nigga, nigga What up a nigga, me enrego destes merdas Cantamos com estas merda, nem falamos do rap What up a nigga Nigga What up a nigga Nigga What up a nigga Nem se vi fina esta merda e que se ganha besta Vou para Angola de 8, mano é malhonga Estou sempre a fazer o index, nem estou cabuzinho Gosto do elenco, o resto melhora Organizei conferência, me esmarque chance Eis um julho velho, frito nos limites Ninguém passa por mim, só se não for de errado Olhos bem aberto, sentista louco Estou estar sempre no meu lado e não sou tu por nada Criei o pacto, vitória consumada Estou sempre a ser malvalado em tanto do vigia Durmo na vigília, determinação Diz e dito a 100%, Deus me encanto Procuro não errar, ser justo como tu Sou chave da pobreza para muitos que temem luta Quem tem tendência escuta, Deus ajuda em tudo Todos adeus e judas Rapés marias, cantando os virgens Se queira e se bifa, tens que ler o livro de Lucas Ouro e de momento fresco, flanco trópico Ouro na discoteca, acordou na birra Palo de januário, pouca na botija Estou sempre a fazer vumpar, por isso me ama Resiste tentações, atua, não me espanta Para dar-me Eva, por ela pego Me chamem de Rony, eu agradeço Sou carga elétrica, hortem no corrente Vocês dizem ser carga, ela é da culpa Sou um rei monarca, cadeia monarquia Vocês dizem mandar da barra, é utopia Potência mundial, o nome é Rony Há bocanho o vosso rap, me chamem Luidon Não entendeste? Vai entendendo Por cima de mim nesta merda, sou a casa suja Transforma-me em sonho, feito em pesatello Sou valer de bi, prof piano Isto não é país, esta merda é reino Abra a catabla nesta merda, estraguei o teu sonho Giramos da barra, vamos fazer carreira Tinha uma constinación? What up a nigga? Nigga What up a nigga? Me encarrego destes merdas Cançamos com estas merda, nem falamos tudo de rap What up a nigga? Nigga What up a nigga? Nigga What up a nigga? Minha sombra faz tempo, agora me identifico Eu sou o problema da simpoide, pronto, entrei neste feed É tipo não sou o idono, é convite que eu me apanchono Nos cansamos com esta merda What up a nigga? Já estou com brinco na cara, já perdi o medo faz tempo Tendo sangue a correr nas veias, minha palavra é meu orgulho É tarde demais pra dizer que eu sinto muito É tarde demais pra dizer que eu sinto muito Giramos da barra, vamos fazer carreira Tinha uma constinación? What up a nigga? Nigga What up a nigga? Me encarrego destes merdas Cançamos com estas merda, nem falamos tudo de rap What up a nigga? Nigga What up a nigga? Nigga What up a nigga? 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 What up a nigga?